No fim de outubro do ano passado, a Google anunciou o Nexus 5 e, para além de ser o primeiro dispositivo com Android KitKat, também trazia um launcher diferente daquilo que estamos acostumados. O launcher é a principal interface do nosso equipamento que nos mostra os ecrãs principais e as teclas de aplicações. Bem-vindos às WAM News! No Nexus 5 feito pela LG, o launcher era exclusivo da Google e tinha o nome Google Now Experience, que basicamente começava a incluir mais profundamente as funcionalidades de pesquisa inteligente do Google, ativando também os comandos por voz OK Google, para pesquisar ou usar o equipamento sem mãos e remotamente. Hoje, a Google tornou oficial o seu launcher para o público, permitindo que, agora, todos possamos usar o equipamento como se tivesse sido comprado ontem. No entanto, esta aplicação é apenas compatível com os dispositivos Android KitKat. Como tinha sido falado ontem, a Samsung anunciou silenciosamente o Galaxy S5 com o Octo-Core, mas aparentemente não vai ter o chip Exynos Infinity. Isto porque a marca anunciou dois novos chips Exynos 5422 Octo-Core e o 5260 Exa-Core. O 5422 é um chip Octo-Core com a configuração Big Little, com um chip Cortex-A15 4-Core com velocidades até 2.1 GHz e outro chip 4-Core Cortex-A7 com velocidades até 1.5 GHz. Estes chips serão usados alternadamente, consoante a carga que a aplicação peça. E este é o chip que deve marcar presença no Galaxy S5 Octo-Core. O 5260 é um chip Exa-Core também com a configuração Big Little, mas desta vez com um Cortex-A5 4-Core que vai até 1.8 GHz e outro chip Cortex-A7 Dual-Core que vai até 1.3 GHz. Este chip deve marcar presença no Galaxy Note 3 Neo, que a Samsung já tinha anunciado no final do mês passado. E, ao contrário de outras configurações Big Little, vem com HMP, que permite que as 6 cores sejam usadas em simultâneo. Para os interessados nos equipamentos Nokia Android, mas sem interface Nokia Android Windows Phone acha a plataforma 8CBN Graphics, a NextPowerUp publicou algumas imagens de um Nokia X+, com o Launcher Nova. O Nova Launcher traz ao X+, toda a interface original do Android, mas aparentemente a aplicação de 3.4 MB chega a consumir 70 MB de RAM depois de algumas horas de uso. Algo que no Nokia X+, é cerca de 10% da bateria só para ter o Android como interface diferente. Quem veio fazer algum furo na MWC foi a muito desconhecida marca em Portugal, Gioni. A marca lançou a semana passada o Elif S5.5, Um dispositivo com 5.55 mm de grossura, sendo o 33% mais fino que o iPhone 5S. E mesmo assim, sendo capaz de ter um processador MediaTek Octo-Core a 1.7 GHz, 2 GB de RAM, uma bateria de 2300 mAh, com uma câmera de 13 MP atrás e 5 MP à frente. Isto num preço traduzido para 315 euros. A Canonical, responsável pelo sistema operativo Ubuntu, anunciou que os primeiros dispositivos com o seu sistema operativo serão lançados no outono deste ano, com marcas como a BQ e a Meizu a fazer os seus primeiros dispositivos. A fazer os seus primeiros dispositivos. Confirmando que não vão haver 65... Confirmam que todas as aplicações feitas em HTML5 para Android e iOS serão facilmente transportáveis para Ubuntu em menos de 6 horas. E que já estão confirmados alguns nomes da indústria para fazer telefones para o sistema operativo. Num dia sem muitos anúncios, neste terceiro dia da Mobile World Conference, destacam-se as notícias pelo mundo da Google, que marcou algumas conferências de imprensa para programadores relativamente ao seu Project ARA. Um smartphone modular que nos permite trocar as peças vitais sem trocar de smartphone. Começando com a primeira conferência, no dia 15 e 16 de abril deste ano. Destaca-se também que a Sony vai fechar 20 das 31 lojas físicas nos Estados Unidos que devem afetar pelo menos 5 mil empregados. E que a HGST anunciou os seus discos SAS de 15 mil rotações por minuto com velocidades até 12 gigas por segundo. E por hoje é tudo. Eu sou o Chob e vocês estiveram com a Zoal. E por hoje é tudo.